Eu acho que deve estar tudo ok, tudo bem com vocês? Só vou esperar a confirmação se está tudo transmitindo direitinho, se está indo. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Só estou esperando a confirmação, porque quem sabe faz ao vivo, né pessoal? Vocês estão me escutando direitinho, está tudo funcionando, tudo ok? Ah, já me deram ok aqui. Então pessoal, é isso aí. Obrigado Cris pela apresentação. Como a Cris bem falou, hoje eu vou tratar com vocês sobre um tema bem atual e que ainda está em discussão. Vou tratar com vocês sobre a rotulagem nutricional frontal. Mercosul, em que pé estamos? É um tema que a gente está discutindo, que a gente vai continuar discutindo, até porque é o que movimenta, está movimentando hoje as maiores discussões, que é a rotulagem nutricional dos alimentos, principalmente a frontal. Aqui, obviamente, vou focar na frontal, que é essa que o Brasil também já publicou suas normas, que porventura entram em vigor esse ano. E ver um pouquinho como é que está essa discussão a nível do Mercosul, né? Em que pé nós estamos, né? Para contextualizar, é importante a gente lembrar que a questão da necessidade da rotulagem nutricional, as primeiras ações, elas aconteceram ali com o objetivo de mitigar essas situações de engano dos consumidores em relação a essas informações nutricionais que eram passadas para eles, né? E só em 1985, o ano que eu nasci, é que realmente, quando teve a publicação do Códex, né? Com a versão das diretrizes de rotulagem nutricional, foi que a gente começou a ter alguma coisa harmonizada, né? No ponto do Mercosul, só em 94, é que a rotulagem nutricional, que seria voluntária... Não, na realidade, em 94, no Mercosul, é que essa rotulagem nutricional passou a ser voluntária, né? Com exceção de alimentos que tinham ali alegações nutricionais. E apenas em 97 que foram acordadas aí as recomendações para uso de alegações nutricionais, né? Também é importante lembrar que somente em 98, quando essas regras aí foram acordadas no Mercosul, é que elas foram incorporadas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E em 98 ainda, quando estabelecer esses critérios para alegações de informação nutricional e alimentos para fins especiais, é que elas começaram a trazer essa obrigatoriedade de rotulagem nutricional como obrigatória, né? E, obviamente, aí o tempo vai passando, a evolução científica vai acontecendo, e a gente começa a entender e perceber os impactos reais que alguns nutrientes têm na saúde, né? Os padrões, o cenário epidemiológico, esses padrões de alimentos, eles começaram a levantar durante esse período aí, essa importância, uma certa urgência de entender esses impactos nutrientes na rotulagem nutricional e na saúde das pessoas. Porque foi a partir daí que se começou, nesse estudo e nesse aumento de pesquisa científica, a entender as informações nutricionais de uma forma mais ampla, né? E que se viu que ela passou a ser exigida ali, principalmente porque esses impactos e alguns nutrientes na saúde começaram a serem responsáveis, como a gente conhece hoje, pelas doenças crônicas não transmissíveis, né? Ou seja, essas informações nutricionais passaram a ser exigidas de forma mais compulsória. Porque uma vez que se entendeu que alguns certos nutrientes podem ter impacto nessas doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, a obesidade, hipertensão, entre outras, essas informações começaram a ser exigidas de forma mais ampla, né? Nos alimentos embalados... Opa, a apresentação não aparece, só um minuto. Estão me falando aqui. No meu slide está aparecendo. Não está aparecendo? E agora está aparecendo? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo? Começaram a aparecer as imagens? Ah, disseram que não estava aparecendo aí, mas eu acho que agora já deve estar funcionando. Ah, agora está. Gente, desculpa, quem sabe faz ao vivo aí mesmo, né? Então, seja, recapitulando aí as primeiras ações, 95, de 94. Lembrando também, acho que eu não falei antes, mas em 94 foi quando a gente teve aquela estruturação da forma tabulada dos nutrientes, né? Quantidade de carboidratos, gorduras, proteínas, fibras, etc. Mas vamos lá. Eu estava falando aqui das doenças crônicas não transmissíveis. Perdão que a sigla está errada ali. É DCNT, tá certo? Ou seja, com a demanda dessas doenças, começou a se expandir, obviamente, incluir esses nutrientes na informação nutricional. E aí, em 2003, nós tivemos aquele relatório sobre alimentação, nutrição e prevenção de doenças crônicas, que revisou, obviamente, as evidências que tinham relação entre o padrão alimentar e os riscos dessas doenças. E naquele relatório se concluiu que o consumo excessivo de certos nutrientes, como açúcares livres, gorduras saturadas, transes, sódios, eram realmente a gênese, ou seja, a causa dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Em 2004, a gente tem ali a estratégia global sobre alimentação, atividade física e saúde, trazendo uma série de recomendações aí para os governos de como reduzir os impactos negativos dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Entre elas, obviamente, a implementação da rotulagem nutricional, principalmente para ajudar os consumidores na realização das suas escolhas mais saudáveis e conscientes, né? Entre o ano de 2016 e 2010, aí, assim, a gente tem diversas provisões e atuações de outros órgãos, tratando e revisando a rotulagem nutricional, obviamente, com o intuito, baseado nos relatórios e na estratégia global de alimentação, de auxiliar os países a adotar essas estratégias que foram definidas. E nesse mesmo período aí, passando depois de 2010, mas que também começou em 2006, que vai até 2018, é que a gente realmente consegue ver um aumento aí de 10 para mais de 60 países que começam a exigir a rotulagem nutricional obrigatória. Ou seja, é um aumento crescente porque realmente a necessidade e o entendimento que essas doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas diretamente com a alimentação, é claro e evidente, não tem como eu ter uma alimentação mais saudável se eu não conseguir, se eu não começar a informar ao consumidor sobre o que ele está consumindo. Alimentação é saúde, alimentação é a base da saúde. Ontem, alguns palestrantes falaram sobre isso, falaram da importância de se alimentar. A gente está no meio, está no momento que a gente vive a saudabilidade no Brasil e não é diferente hoje, obviamente, né? Com essas crescentes de países, muitas coisas foram se modificando, não só na rotulagem nutricional, mas como na rotulagem nutricional frontal, que aí sim impacta diretamente essas doenças que eu falei, hipertensão, diabetes, entre outras, né? Isso de uma forma geral no mundo, né? Mas e aqui no Brasil? Como é que esse movimento teve início? Onde foi que iniciou essa questão de tratar a rotulagem nutricional frontal? Apesar de desde 2003 ou antes a gente já ter a necessidade de rotulagem nutricional. Aqui no Brasil, a ideia começa ali lá em 2014, movimento mais visível, né? É quando a Anvisa cria um grupo de trabalho para tratar sobre o tema, né? As atividades desse grupo, por exemplo, só foram finalizadas em 2016, quando eles apresentaram ali um relatório prévio, ou seja, um relatório preliminar desse processo regulatório, ou seja, do que deveria ser feito e das ações para se tratar essa necessidade. Em 2017 apenas é que a Anvisa vai incluir o tema na agenda regulatória, em 2017 e 2020, e que foi formalmente iniciado apenas em dezembro, no mesmo ano, ou seja, em dezembro de 2017. Só bebi a minha unha aqui. Em 2018, a gente tem a publicação do relatório preliminar de análise de impacto regulatório, e nesse mesmo ano a gente teve a aprovação da TPS, né? Que é a tomada pública de subsídio. Isso todos lembram, muitos participaram, eu participei, né? Essa TPS teve um processo de abertura, depois ela teve um período adicionado nesse processo para participação, e a gente chegar ali lá apenas em abril de 2019 é que publica o relatório da tomada pública de subsídio, né? O relatório 1 de 2018. Nesse relatório é possível verificar ali que houveram mais de 33 mil contribuições, ou seja, o tema é super relevante. Obviamente, estamos falando de 2019, há dois, três anos atrás, a mudança de hábito alimentar já vem acontecendo bem antes, ou seja, era, não vou dizer esperado, porque não vou dizer que muitas pessoas participassem, mas era esperado, tanto do setor regulado, como da sociedade, dos profissionais também, esse movimento aí em relação à rotulagem nutricional frontal, porque o mundo também já estava acontecendo. Os países já tinham até publicado legislações, outros países que não do Mercosul já tinham também algumas outras normas, né? Que tratavam da rotulagem nutricional frontal. E apenas em 2019, já no mês seguinte, após a publicação do relatório da TPS, nos meses de maio, julho e agosto, a Anvisa propiciou ali, propiciou não, realizou vários diálogos setoriais, né? Envolvendo vários membros aí da sociedade, do setor regulado. Obviamente, o tema é de grande importância e não tem como se fazer um processo regulatório sem ouvir todos os interessados. E já no mês seguinte, que foi setembro de 2019, foi onde teve a aprovação da consulta pública 707, 708, né? Que também essas consultas ficaram por um período aberto e tiveram entre elas mais de 23 mil respondentes. Ou seja, um número bastante expressivo, porque ali começou-se toda aquela discussão, antes, na realidade. Semáforo, triângulo, etc. E, obviamente, o setor regulado se movimentou. A sociedade, como um todo, estava movimentada em busca de resolver ou de tentar aprimorar essa ideia. A questão aqui, a gente está falando de Mercosul, ou seja, tem que se ter uma... Teria ou tem? Não sei se aí, ao final, a gente vai continuar harmonizado ou não. Mas a ideia é que esses estudos científicos promovidos trouxessem ali informações científicas para se levar, evidentemente, ao Mercosul, para que esse tema fosse tratado, que já era tratado no Mercosul desde 2013, como a gente viu, conseguisse trazer evidências para que os países conseguissem harmonizar a sua rotulagem nutricional frontal. Se vai ser harmonizada ou se vai estar harmonizada, a gente vai ver ao decorrer dessa palestra, né? E depois da Constituição Pública, que teve mais de 23 mil respondentes, eu respondi várias pessoas também, apenas em outubro de 2020, aí sim, a gente tem o tema aprovado por unanimidade na 19ª reunião pública da agência, no dia 7 de outubro de 2020, o que seria a aprovação do texto da Constituição Pública. Esse período aí de quase um ano, a Anvisa recolheu todas as informações, compilou, discutiu, analisou, fez todo o seu estudo que ela vem fazendo de forma magnífica, obviamente, não canso de elogiar o trabalho da Anvisa, até chegar em outubro, que eu também e várias outras pessoas estávamos ao vivo lá, enquanto tinha a votação e a apresentação do relatório ali para a aprovação das legislações que tratam no Brasil de rotulagem nutricional frontal. Ou seja, esse movimento, a gente consegue construir aí uma ideia ou um perfil cronológico que mostra claramente que o tema é debatido nos setores. E fica o primeiro alerta, a indústria não está sendo avisada de última hora, ela já vem tratando esse tema anterior. Óbvio, saber do tema e começar a preparar-se é uma linha muito distante, né? É um ponto muito distante. Mas que esse tema vem de conhecimento do setor regulado de um tempo vem, né? E o que foi feito já até agora? O Brasil já está aí, eu vou falar, já tem as suas normas. E o resto do Mercosul? O que foi que eles fizeram em relação à rotulagem nutricional frontal? Mas só pelo Chile, obviamente, né? O Chile foi pioneiro na rotulagem nutricional frontal, como vocês sabem, né? A lei deles publicada, a 20.6619, ela foi aprovada em 2012. E o decreto número 13, que implementou a lei, só foi publicado em 2015. Ou seja, ela só entrou em vigor ali, de fato, em 2016, né? Até porque, como ela é pioneira no Mercosul, obviamente, para se tratar sobre esse tema, ela leva um tempo maior de discussão. A lei de rotulagem nutricional frontal aí do Mercosul, do Chile, ela traz pontos importantes. Obviamente, a FOP, né? A rotulagem nutricional frontal. Mas ela também traz pontos importantes, como a proibição da publicidade de alimentos direcionada a crianças, como também a proibição de venda de alimentos não saudáveis nas escolas. Ou seja, apesar da gente estar falando da rotulagem frontal dos alimentos, as normas publicadas em diversos países também trazem outros pontos que envolvem aí a inclusão, a exclusão de outros alimentos. Obviamente, pensando e viabilizando nessa questão de que esses alimentos tenham ou tornem-se cada vez mais saudáveis para diminuir aí as DCNTs, né? Afim de possibilitar ao consumidor uma escolha mais eficaz e, quem sabe, aí com essa escolha, porque, obviamente, ele pode escolher ou não, começar a trazer realmente benefícios à saúde. É uma mudança cultural. O regulatório passa por isso, o mundo passa por isso e a gente tem que se adequar. E no Chile, o modelinho adotado, como vocês conhecem, foi o octagonal com fundo preto lá, né? Eles trazem ali as quantidades também para calorias, sódio, açúcares e gorduras, também com as quantidades diferentes, tanto para produtos sólidos como líquidos, mas o Chile passou por essa modificação gradual. Ou seja, assim que ela foi implementada, teve a primeira data onde esses limites para que os alimentos, quando tivessem quantidade iguais ali, eram maiores em relação a eles. Depois, houve mais outro período de adaptação, onde diminuiu mais 24 meses, que foi até 2018. E aí, até 2019, esse limite reduz, tanto para os quatro níveis, para trazer ele a uma condição. Ou seja, o Chile adotou uma postura de transição que também possibilitasse a modificação tecnológica dos produtos mais graduais, né? E isso, obviamente, a gente viu todos os impactos que teve no Chile, todos os fake news que existiram, ah, ninguém está consumindo, as pessoas pararam de consumir. Isso é outra reflexão que a gente também tem que fazer. As pessoas, será que vão deixar de consumir alimentos porque tem rotulagem nutricional frontal? Isso vai ao inverso do que a gente quer dizer, que quando a gente fala que os alimentos, na realidade, é uma medida de informar o consumidor sobre alimentos mais saudáveis. O consumidor quer continuar tomando o seu refrigerante, como a Carla falou ontem, ela vai continuar tomando a Coca-Cola dela, ela vai continuar tomando. Mas este consumidor precisa ser informado para fazer escolhas mais assertivas. Depois do Chile, nós tivemos o Peru. A lei peruana, ela foi elaborada em maio de 2003, porém, foi necessário um regulamento para que ela realmente entrasse em efetividade. e só foi implementada, de fato, em 2019, né? Ela também se aplica, parecido com a nossa, aos alimentos processados, bebidas alcoólicas e se exclui ali da norma peruana os produtos in natura, ou seja, aqueles não processados, né? O modelo também do Peru é o octogonal, ali com o seu fundo preto e ela também traz ali os seus limites, parecido com o Chile, de modificar limites gradativos, ou seja, um primeiro período para mensagens e advertências publicitárias e depois do manual de advertências publicitárias que foram publicadas. Só depois ela diminui esses limites aí, né? Que trazem também, tanto para sódio, açúcar, gordura saturada e gorduras trans. Também tem outras particularidades, como, por exemplo, as gorduras trans, né? Que, no caso aqui, elas têm o octógono dizendo que é para evitar o seu consumo, ou seja, também segue, não vou dizer que é um padrão, não está harmonizado, porque, mais uma vez, todas as normas têm várias particularidades, mas elas seguem, pelo menos, no âmbito da rotulagem nutricional frontal utilizada, o modelo de octógono também. Mas, antes da gente falar... Eu vou seguir, mas fiquem na reflexão se a gente pensar em harmonização é apenas pensar no modelo do selo que vai ser utilizado, né? O Uruguai também, em 30 de agosto de 2018, é que foi assinado o decreto que aprimora a rotulagem nutricional. Também ele traz ali os limites para quantidades excessivas de sódio, gorduras saturadas, e também apresenta o modelo octógono negro, né? Na parte das suas embalagens. Ou seja, ele também segue esse padrão aí de modelo de octógono, fundo preto, e a informação dessa quantidade desses nutrientes que estão relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, né? Isso, esses três países vêm adotando. Só que, apesar dessa lei que foi publicada em 2018, a 272, se eu não me engano, em 1º de fevereiro, teve mais uma modificação que foi do decreto 246. Não só esse, tá, pessoal? Teve o decreto 246, teve o decreto 13, teve o 31, se eu não me engano, que trouxeram outras modificações ao original 242. Mas em 1º de fevereiro de 2020, com a entrada em vigor do decreto 246, e faltando ali menos de uma semana para a entrada em vigor das normas, teve uma normativa publicada que flexibilizou aí os valores limites dos alimentos como açúcar, gordura ou sódio. Ou seja, antes uns alimentos, na tabela que a gente mostrou aqui, era 400 para produtos sólidos, agora aqui, deixa eu pegar bem aqui, 400 para produtos sólidos, 10, 5, 4 e 3, 10, 4 e 3, eles foram modificados através da normativa 34, o que causou uma discussão muito grande aí, porque essa flexibilização, como está mostrando aqui o gráfico, possibilitou aí uma diferença, ou seja, um aumento nesses limites de, em alguns casos, de gordura saturada de até 50%. Muitos falam que foi pressão da indústria, porque essa normativa saiu logo depois de um evento e uma reunião enorme que teve com os entes ali regulados, outros falam que realmente é um processo necessário a se fazer via medidas ou ações ou, sei lá, dados científicos, mas o que a gente consegue ver com a normativa 34 é que essa flexibilização aumentou bastante os níveis limites para esses nutrientes, por exemplo, sódio, um aumento de 25%, açúcares 30%, gorduras 13% e saturados, como eu falei, até 50% em relação ao decreto de 2012, tá, pessoal? Ou seja, teve modificação, como também nessa normativa ela acabou excluindo a lactose do cálculo de açúcares, o que gera outra grande discussão. Ou seja, pensar em rotulagem nutricional a nível Mercosul, frontal, não é só o octógono, tem várias outras particularidades e essas normas também têm as suas particularidades que vêm acontecendo. A Argentina, acho que é uma das mais recentes, em 2021, no finalzinho, em outubro, foi que teve a aprovação da lei na Argentina, a aprovação da lei como igual às outras, o Mercosul, ela reduz ali o consumo de alimentos que contêm esse excesso de nutrientes que vem a contribuir para o sobrepeso, obesidade, ou seja, essas doenças crônicas não transmissíveis, né, que estão relacionadas aí à má alimentação. teve até celebração aí da OMS, né, celebrando a nova lei argentina que também trouxe aí como utilização da rotulagem nutricional frontal o octógono com o fundo preto. Além disso, essa lei da Argentina, ela trouxe outras questões, não só apenas esse octógono ali, mas ela trouxe ali que esse, o símbolo, o octógono, não pode ter menos do que 5% da área frontal dos alimentos, pouco parecida também com o nosso, que determina tamanhos específicos. Proibiu, por exemplo, a venda nas escolas de produtos que possuem rótulos com essa advertência, né, as bebidas também sem álcool, ou seja, as não alcoólicas, foram proibidas de ter informação nutricional complementar, ou logotipo, ou frases com patrocínio de sociedades científicas, ou associações civis, por exemplo. E também, trouxe a proibição à lei de toda forma de publicidade direcionada a crianças e adolescentes com produtos que tenham rotulagem nutricional frontal. Ou seja, mais uma vez, além do octógono, a gente vê cada país criando pequenas particularidades que, na minha opinião, vem a dificultar essa discussão de harmonização a nível Mercosul, né? E com essa lei, pra vocês terem ideia, a Argentina se torna ali o país, ou se junta ao grupo de países como Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai, que já possuem as leis, mas que adotaram o mesmo formato, que é o octógono preto, né? O Paraguai, o que podemos falar do Paraguai aqui? Tá tipo um meme aqui, né? O Paraguai tá indo, tá vendo o que cada país tá fazendo, tá se movimentando ali de uma forma, não quero usar o termo, mas vou usar meio perdida, né? Tá se movimentando, ainda não teve sua publicação, suas discussões acontecem ali no Mercosul, mas ele mantém aquela postura mais de, ah, isso, apoia o fulano, apoia o ciclano, temos interesse de continuar com o tema harmonizado, mas ao mesmo tempo já demonstra posições que vão em conflito ao que se sugere pra harmonização, né? E o Paraguai tá aí, Paraguai, até agora não tem muitas coisas e ele não publicou, obviamente, sua lei e ainda vem nas discussões a nível Mercosul. No Brasil, vocês conhecem, né? Já falei sobre isso, tem curso na TAC, tá aberto, não canso de falar, nós tivemos sim a publicação das nossas normas de rotulagem nutricional frontal, a RDC 429 e a IN77, e diferente dos outros países, né? Nós temos apenas um limite aqui pra aplicação máxima dos selos da rotulagem nutricional frontal, pra açúcares, gorduras saturadas e sódios, né? Limites diferentes pra alimento sólido ou líquido e, como uma forma geral falando, as quantidades limites ali pra líquidos é a metade pra os alimentos sólidos, né? Açúcares 15 gramas por 100 gramas, gordura 6 gramas por 100 gramas, sódio 600 mil, miligramas por 100 gramas. E no Brasil, diferente dos outros países ali, de outros países também, não só Mercurso, nós adotamos outro modelo, foi o modelo de lupa, né? E a Anvisa trabalhou bem sobre esse modelo, muita gente também questionou por que o modelo de lupa, se na TPS não tinha sido falado, se na consulta pública ela não estava ali, a Anvisa levantou, obviamente, dados científicos que ajudaram a entender que esse modelo, nesse momento, traz aí uma maior possibilidade garantia do consumidor brasileiro em ter informações claras, ou seja, ela trouxe o modelo de lupa ali com o termo alto, hein? Outros países também utilizam a expressão alto, o excesso, que é específico e ajuda o consumidor a entender do que se trata, e para facilitar a vida, obviamente, do brasileiro, ela já trouxe vários modelos em cada ocasião, né? Ou facilitar, ou já pensando, porque a gente adora encontrar lacunas de como poderia ser usado esse selo, ela já disse, olha, não vai ser, os modelos são esses que estão lá no Nexo 15 da IN75 e além só de modelo, ela trouxe dimensões da rotulagem nutricional frontal, ou seja, ela pensou em todos os aspectos ali para que se pudesse ter uma informação clara para o consumidor. Obviamente, foi publicada lá em 2020, esse ano entra em vigor, as indústrias fornecedoras já estão se atualizando porque vários aspectos importantes foram tratados, principalmente no Brasil com os açúcares adicionados e a inclusão ali da malta destrina, né? Que é o grande discussão do momento, enfim, mas ela já trouxe vários modelos. Aqui ela trouxe um modelo para quando for o produto alto nos três nutrientes, açúcar, gorduras saturadas e sódios. Ela trouxe modelo para quando for só açúcares e gorduras saturadas e veja que ela traz os modelos em vários formatos, em sequencial, lateral, de canto superior, canto inferior, ou seja, ela já trouxe os modelos que poderão ser utilizados. Trouxe as possibilidades de quando for açúcar e sódio, gordura saturada e sódio, só açúcar adicionado, só gordura saturada e só sódio. Ou seja, a Anvisa trabalhou bem em tentar, obviamente, não se agrada a todos nesse processo, em trazer as medidas necessárias para que a gente pudesse ter uma informação mais clara para os consumidores acerca do que ele está consumindo. mais uma vez, a rotulagem nutricional frontal ela está baseada na necessidade de trazer aos consumidores uma informação que auxilie de fato a entender esse processo aí de escolha de alimentos mais saudáveis, né? Eu, por exemplo, ano passado me descobri diabético, ou seja, minha alimentação modificou por uma questão especificamente de saúde. passei a fazer escolhas mais saudáveis, nesse caso até brinco não foi pelo amor, ou seja, não estava ali realmente já previamente preocupada com minha saúde, descobri uma diabetes, tive que tratar não só, obviamente, no médico, medicamentos, mas o principal tratamento aí para essas doenças crônicas não transmissíveis que uma delas é a diabetes aí é a alimentação, ou seja, a busca por um alimento mais saudável minha se ficou mais constante. E aí, sim, é muito discutível o modelo, se isso impacta, se isso interfere no marketing, se isso vai causar um alvoroço na população, como dizem ou causou lá no Chile, se as pessoas vão parar de comprar, etc. Uma coisa que eu trago aqui para reflexão é que mesmo na pandemia, com as pessoas não podendo sair, o mercado de alimentos foi o que mais cresceu. obviamente, a gente está falando de consumo direto, não estamos falando da qualidade desse consumo, do perfil nutricional desse consumo, mas a gente encontra aí o consumidor buscando esses alimentos, e outra vez, e outra questão, ele começou a consumir esses produtos até de forma mais online, ou seja, as informações que ele busca estão cada vez mais necessárias para que ele possa fazer essa escolha, ele já faz essa escolha no supermercado, e também nas redes sociais, em sites, etc. Ou seja, as normas, essa forma de se expressar, elas trazem ali questões realmente estritamente preocupadas com o consumidor. E óbvio, é um movimento do mundo, é um movimento que o mundo inteiro já vem fazendo, e no âmbito do Mercosul, a gente está tendo essas divergências aí, eu não vou chamar de divergências, vou dizer realmente que a gente está tendo essas publicações, obviamente, cada país ali tem a sua liberdade de entender a urgência, e mais uma vez, as discussões do Mercosul não é uma coisa que a gente senta aqui entre três pessoas, toma dois dedos de café e uma prosa, como eu falo lá no Gera, e resolve. Existem questões políticas, econômicas, acordos políticos, que eles também são levados em consideração. Ou seja, esse processo aqui de rotulagem nutricional frontal que também acontece em outros países e está acontecendo na Aníbia do Mercosul, até o momento as discussões é na tentativa de uma harmonização, mas o que a gente vê aqui de cada país, principalmente da rotulagem nutricional frontal, ou seja, do modelo que é utilizado na rotulagem nutricional frontal, a gente vê países divergindo, não só no modelo, mas nas informações que eles estão incluindo ali como ela, né? E aí eu pergunto assim, em que pé de fato está isso no Mercosul? A palestra é essa, o Mercosul em que pé está? Como é que está isso? Se cada país já publicou, etc. O que está acontecendo? Eu quero falar para vocês uma coisinha que me contaram, né? Quem me contou foi o relatório, obviamente, da última reunião do Mercosul. E esse relatório aí ele trouxe questões bem importantes para a gente entender em que pé está toda essa discussão. Opa, pessoal, desculpa, só caiu aqui o meu, a minha tela que eu estou visualizando para vocês. Me contaram, por exemplo, que na última reunião do Mercosul lá, a delegação do Brasil começou ali, de fato, iniciando a reunião, obviamente, contextualizando toda a discussão sobre o tema, salientou ali a impossibilidade da manifestação técnica da delegação da Argentina, né? E mencionou, por exemplo, a divulgação da aprovação do Congresso naquele período que foi novembro de 2021. Estou contando aqui o que me contaram, ou seja, o que o relatório contou. E já mencionou ali dizendo, olha, a Argentina já teve aprovação da lei no Congresso sobre rotulagem nutricional. e, obviamente, questionou ali, a nível Mercosul, as diferenças do conteúdo da lei da Argentina com a proposta da própria delegação da Argentina que estava até, então, apresentada na Comissão de Alimentos da nível Mercosul. Ainda disso, o Brasil questionou, por exemplo, sobre a flexibilidade na negociação a nível Mercosul, tendo em vista que a lei da Argentina já tinha definido fatores estruturantes como rotulagem nutricional frontal e, principalmente, porque ela não estava ali apresentando, aparentemente, margens para alterações após a sua entrada em vigor realmente pelo Poder Executivo. Só que aí a Argentina veio toda ali e disse, não, espera aí, a gente está falando que a lei foi sancionada pelo Congresso, mas eu estou querendo explicar aqui que o Poder Executivo ainda tem um prazo aí de 10 dias para promulgar a lei, que foi promulgada nos dias atuais, tá? Ou seja, ela queria lhe dar uma desculpa, não sei, não, mas ainda tem 10 dias e o sal vai ser promulgada, foi, né? A gente já falei para vocês que foi. E ainda falou que, não, e depois a promulgação ainda da lei sancionada ainda tem um prazo de 90 dias para que ela possa ser regulamentada, ou seja, a gente ainda, Brasil, você está dizendo que quer uma flexibilização para negociar, a gente ainda tem um prazo aí, etc. A gente não começou a falar ali que o texto que foi sancionado tem diferença em relações dos nutrientes ali que foram incluídos na roculagem frontal, né? Mas também acrescentou ali que trouxe a questão do valor calórico e das gorduras totais como um sistema ali de roculagem nutricional frontal, né? E disse ainda que isso que ela adotou, que o Brasil estava questionando, foi com base nas recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde, né? Ou seja, o símbolo com aquele item ali ainda trazia aquela expressão excesso de ao invés de alto em, né? Aí o Paraguai disse o seguinte, não, peraí, tem diferença sim na proposta que vocês aprovaram aí na Argentina, os nutrientes que vocês trouxeram aí e do perfil nutricional. E manifestou ali o Paraguai já dizendo que queriam, que não tinha ali uma inexistência no caso aí de uma posição técnica definitiva da Argentina sobre esse perfil, né? E já falou que isso aí iria possibilitar uma harmonização do tema. Aí, obviamente, a Argentina ainda volta e diz, olha, a lei é taxativa em relações a principais propostas, ela tem que ser aguardada os prazos, só blá, 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 porque foi sancionada definitivamente. E ainda disse assim, não, olha, ainda pode haver alterações no que foi promulgado, né? Aí o Brasil diz, não, olha, peraí, tá lembrado do nosso prazo de conclusão desse tema aqui na comissão? Ele é dezembro de 2021, gente, e é a partir daí que a lei da Argentina foi sancionada, traz aí a possibilidade de, impossibilita as negociações aqui na comissão de alimentos e essa negociação, ou seja, esse tema vai ter que subir lá para a comissão de alimentos, ou seja, vai ter que ir para os coordenadores nacionais, recordou sim sobre a análise de impacto regulatório que foi efetuada trazendo pontos importantes e disse aí e deixou claro na aceitação do Brasil na proposta dos termos da lei da Argentina, né? E diante disso aí ela disse, olha, as discussões aqui tem que subir para outro nível, tem que ir lá para a comissão nacional, né? A Argentina obviamente solicitou que o tema continuasse ali na comissão de alimentos até a proposta, né? A delegação do Brasil mais uma vez reinterou a importância do cumprimento dos processos que foram estabelecidos no acordo e salientou que a Argentina poderia ainda apresentar isso lá nos coordenadores nacionais, né? A delegação do Paraguai concordou com o Brasil, né? O Paraguai está ali mandando para um para o outro, concordou e disse, não, concordo que o tema tem que subir para os coordenadores nacionais, né? E a delegação do Uruguai também manifestou que tem interesse de alcançar um regulamento técnico harmonizado, e concordou com a Argentina que ficasse, obviamente, na comissão de alimentos. Nessa confusão toda, não teve acordo, né? Ou seja, como não conseguiu entrar no consenso, a ideia é que o tema suba para a comissão nacional, né? Porque tudo isso traz aí uma vertente onde os países estão partindo para uma desarmonização, né? Já estão desarmonizados e o Brasil deixou claro na sua fala que não vai conseguir seguir com negociações mais amplas do que vai ser previsto com o que outros países fizeram. E nesse ponto você tem que estar preparado, né? Você já começou a preparar tudo? Lembra que nossa norma entra em vigor esse ano, né? Em 9 de outubro de 2022 a legislação entra em vigor já para os fornecedores de alimentos, né? Mas ela traz ali um prazo ainda de 12 meses para os produtos que já estão no mercado. Mas, ou seja, para produtos lançados a partir de outubro de 2022 esses produtos já devem estar adequados e os fornecedores já devem estar adequando todos os seus ingredientes para possibilitar essa inclusão da rotulagem nutricional. Nós temos outros prazos, obviamente, para alimentos produzidos pela agricultura familiar, empreendimento solidário, microempreendedor, agroindústria, pequeno porte, artesanal. o prazo é de mais 24 meses após a publicação, ou seja, ela vai até outubro de 2024 e para as bebidas não alcoólicas e embalagens retornáveis o prazo aumenta mais ainda com 36 meses que vai até outubro de 2025. Ou seja, o Brasil também tem prazos aí bem acessíveis para que a gente possa continuar fazendo essa adequação. Pessoal, é importante, já estou me avisando que está acabando o meu tempo, mas é importante lembrar que esse processo de harmonização no Mercosul é um processo que demanda muita discussão. Também é importante lembrar que o próprio Códex e as atuais orientações ali no Mercosul, estou aqui falando, falas da minha amiga Cecília, sobre a rotulagem nutricional frontal e outras questões, trazem ali que existem outras maneiras de informar que podem ser adotadas. E por isso, obviamente, é que a gente teve aí cada país adotando regras diferentes. Tanto a OMS como o Mercosul diz também que em situação de legítimo, interesse legítimo porventura, o Estado parte pode aprovar a sua própria legislação de acordo comum, uma vez, obviamente, que tem apresentado ali dados científicos, uma fundamentação que realmente traga ali um embasamento que não é uma decisão de interesse individual e que nem é uma decisão que venha prejudicar as pessoas no comércio internacional. Oi? Oi? Eu acho que estou ouvindo a crise aqui só um minutinho. Vale lembrar que a rotulagem nutricional frontal, a nível Mercosul, a gente já viu essas desarmonizações acontecendo. O Brasil, obviamente, vai manter a sua norma. não vejo possibilidade de a gente mudar a nossa rotulagem nutricional frontal por conta de discussão no Mercosul e aí o que eu vejo é realmente a gente tem que estar preparado e fazer com que os nossos alimentos tragam essa rotulagem de acordo com as normas que foram publicadas. A harmonização do Mercosul, ao meu ver, ainda não é tão real e não vejo que a gente vai ter modificações na nossa do Brasil. Pessoal, passei um pouquinho do meu tempo, mas muito obrigado pela participação. Perguntas deixem aqui no chat e aí na hora dos palestrantes a gente pode conversar, tá bom? Grande beijo, abraço, obrigado e até mais.